Olá, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago para você nesse dia mais uma palavra de reflexão da parte do Senhor nosso Deus. E hoje, dentro de uma temática muito especial, eu trago a você um pensamento dizendo, não vai além deste monte, não passe deste monte. Um certo pai, orientando seus filhos, ele sempre dizia aos seus filhos, filhos, vocês não vão além daquele monte. Esse pai era um pai muito rico, ele tinha uma fazenda muito extensa, ele sempre falou com seus filhos, para que seus filhos não passassem dos limites da casa, porque se fosse além dos montes seria muito perigoso para eles. E aqueles filhos foram crescendo, crescendo, até que chegaram a sua fase adulta. E quando chegou então a sua fase adulta, eles vão e perguntam ao pai, pai, por que que nós, quando criança, nós não podíamos ir lá além das montanhas e no final da nossa casa, da nossa fazenda, por que que a gente não podia conhecer? E o pai, ele então pensa um pouco e vai trazer uma explicação aos seus filhos. E agora eu quero ler com você uma palavra que você vai entender o que que esse pai, diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. A preocupação daquele pai ao estabelecer esses limites para os seus filhos era o seguinte, meu filho, não é que lá tem algo perigoso, mas o perigoso que está além da montanha, lá no final da nossa fazenda, é porque quanto mais longe você for da casa, quanto mais você caminhar mais distante, você vai ficar difícil de ouvir a voz do pai, e também do pai ouvir a sua voz. Espiritualmente, nós sabemos que o pai, ele ouve a voz de todos, em todos os lugares, mas os filhos, ou aquele que se desvia, ou aquele que se afasta, ele toma caminho tão perigosos, tomam caminhos tão difíceis, que eles não são capazes, chega um momento que não são capazes, de conseguir ouvir a voz do pai, por quê? Porque está muito distante da casa. Por isso que é fundamental para todos nós, que nós estejamos sempre em um lugar seguro. E qual é, então, este lugar seguro? O lugar mais seguro que existe é quando nós estamos na presença do pai, quando nós estamos na casa do pai, e até onde nós vamos, e nós ainda conseguimos ouvir a voz do pai. Porque quando nós andarmos, e já não ouvirmos mais a voz do nosso pai, mas a voz do nosso pai, nós já estamos em perigo, já estamos à mercê do inimigo de nossas almas. Esta era a preocupação desse pai, que os seus filhos fossem embora, e de repente fosse tão longe, que quando o pai chamasse, que quando o pai chamasse, eles já não ouvissem mais. Ou se eles precisassem de um socorro também, por estar distante da fazenda, o pai não poderia fazer nada. Porque o pai, ainda sendo Deus, ele só pode fazer alguma coisa pelo seu filho, se o seu filho buscá-lo, e estiver em casa. Se o seu filho não quiser buscá-lo, não quiser voltar para casa, o pai não pode fazer nada. O pai não força o filho, o pai conduz o filho de menor juntamente com ele. Mas o filho que já é maior, que já se julga senhor de si, ele que domina sobre a sua própria vida. Por isso que é fundamental. Filho, você que está ouvindo esta mensagem, nunca vai além do limite da tua proteção. Nunca caminhe além daquilo que Deus está proporcionando para você. Nunca vai além do limite da tua casa. Aonde você consegue ouvir o que está acontecendo em casa. E quem está em casa consegue perceber o que está acontecendo com você. Nesta manhã, eu deixo para você essa reflexão. Não vá além das montanhas. Não vá no final da nossa fazenda. Mas fique aonde te dá segurança. E a segurança maior que nós temos é no senhor. se essa ilustração, se essa palavra te abençoou, mande, envie para os seus grupos e abençoe mais alguém. E lembre-se, não saia da presença do senhor. Permaneça aonde Deus tem estabelecido o milagre. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e em breve trarei a você um novo vídeo em nome de Jesus. Amém. Amém.